Agora eu tô aqui com ele, que é parceiro do ano aqui do Bonete, Prêmio ABC da Comunicação, décima edição 2022, o Milton da Audio Film, que tem feito a diferença aí nesse mundo do audiovisual, produção de conteúdo, qualidade de áudio, não adora, que ele ganhou dois prêmios, ó, Lobo de Destaque, homenagem, Audio Film, esse prêmio, e vamos mostrar o bronze também. Vamos lá, esse aqui é o de melhor produção de áudio, que é um jingle que nós fizemos para um posto de combustível exterior, né, afinal, a gente veio do interior, né, nós estávamos no ABC aqui há pouco tempo, nós estamos aqui há cinco anos, né, mas a gente começou no interior lá em 94, lá em Barretos. Olha só que legal, e hoje nós estamos aqui, ó, eu tô aqui pela Audio Film, junto com o Bonete, é parceria de sucesso, né, Milton? Graças a Deus, Bonete é muito parceiro da nossa, a gente também é parceiro deles, a gente tem trabalhado na produção de alguns programas da casa, como ABC Trade Show e o ABC Com Negócios, são dois programas, né, com realização da ABC Com, e é muito gratificante a gente poder fazer parte desse projeto. Aliás, agradecer ao Bono, toda a comunidade, o pessoal que votou também, né, gastou o dedinho no celular, gostou o dedinho lá na internet pra votar também, muito obrigado. E tudo que você vê de lindo, de produção, áudio, videografia, ó, o Milton tá aqui, viu, pra comprovar que de fato o prêmio, o trabalho dele, os projetos, tem dado destaque aos profissionais que estão nesse lugar. E agora a gente te faz uma pergunta, o que você tá achando desse evento aqui? Ah, o evento é maravilhoso, a ABC Com, sou suspeito pra falar, porque a gente é parceiro, mas realmente tá sensacional, tudo, tá impecável, o local, os serviços, né, toda a estrutura que foi montada, a banda que tá tocando aqui agora ao vivo, realmente tá, parabéns mesmo. Exatamente. E Milton, como te encontra nas redes sociais? Tá, a nota aí, dá no GC, áudio, filme e prod, no Facebook, no Instagram, tá no TikTok e outras redes também, LinkedIn, Spotify, procura a gente lá, áudio, filme ou áudio, filme prod que você encontra a gente lá. É isso aí, é o Prêmio ABC Comunicação 2022 reunindo os melhores da comunicação, porque, como falo, né, passa pelo um crivo muito forte pra estar nesse lugar. Parabéns, Milton, parabéns ao Bonetti, parabéns ao Prêmio ABC. Tchau. 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 Tchau.